E salve galera, seja bem-vindo para mais um vídeo, eu sou Everaldo Vlogs E se você não me conhece galera, então vem comigo, roda a vinheta Então gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vou ser uma cobaia galera Hoje pessoal, eu vou estar em toda a cidade, fazer tipo uma apresentação, uma palestra de bombeiros Com meu amigo Jefferson, já já fui pra casa dele E tipo, eu vou ser a cobaia sendo, tipo, vão ter que fazer um bocado de coisa no meu braço Vocês vão entender, quando chegar lá eu vou mostrar a vocês o que eu vou fazer Eu não vou contar tudo agora, senão o vídeo não vai, tipo, eu vou contar tudo do vídeo Aí vocês não vão assistir né Então eu já vou lá na casa dele agora galera E quando chegar lá eu já comecei a gravar de novo, beleza? It's the dream Yes Então galera, a gente tá esperando o carro chegar no meu braço Chegar agora E a gente tá aqui, terminando de ver o YouTube aí Tá ajeitando a bolsa ali E já já a gente tá viajando Quando a gente começa a viajar, quando a gente pega no meu carro Eu já começo a gravar de novo, beleza? Então, até daqui a pouquinho Bom galera, a gente acabou de chegar na escola, não deu pra gravar, a gente vindo A gente tá entrando aqui na sala aqui no segundo Pra onde essa escola é mais de boa Vamos lá A gente tá vindo ali com a... Com a mesa Fala alguma coisa aí Deu errado O carro, nós teve que ir de moto, táxi Mano, a gente faz... Olha, nós vamos correndo muito, velho Que beijo, eu fiz um perno Então bora lá galera Isso, quando a gente tá indo Só tô seguindo o meu estretor aqui, que é o bombeiro aqui E só fora Então aí, bombeiro do Chess, fala aí o que você vai fazer hoje lá Deixa eu falar Vem, fala aí A escola é bem grande, pelo jeito, pelo que eu me disse corredor aqui Tem bastante sala, pelo jeito, aqui Vamos te apresentar aqui, galera Vocês vão aqui, com as bombas de cadeira E vamos ver no que vai dar, né? Vamos lá, vamos ver no que vai dar Vamos dar uma rodada por aqui, pra ver como é que é Pelo jeito, tem bastante sala por aqui, galera E vamos lá, né? Galera, olha só isso Desde que você não tem um boneco de verdade, vai fazer um experimento de bombeiro aqui A gente pega o boneco assim, faz assim Aqui tá a tabela do que a gente vai... O que é ou não? Ele vai apresentar Noitozinho Bem arrumado, pelo jeito, aqui vocês podem ver Bem arrumado Boa, boa, boa O que vale a intenção Então, gente Uma coisa que eu descobri agora Que eu não sabia que tinha mais Ó, extintor de centro Eu não sabia que tinha tanto extintor Como aqui tem o tipo A, tipo B, C e o D, galera Então eu vou falar aqui o tipo A O tipo A é pra pagar madeira, papel, telas de algodão E etc O B, galera É gasolina Pinturas Sol... Solventes Solventes? Hã? Solventes Solventes E etc Tipo C É todo tipo de eletrônico Conectado E o tipo de, galera São... Metales, sódio Magnetismo E etc Assim, tem bastante coisa, né? E aqui tem um tipo de queimadura É tipo a queimadura do primeiro grau Que é essa daqui Ó, como vocês podem ver Que uma peça fica meio avermelhada A queimadura do segundo grau Que é onde fica um bocado de bolinha E a terceira é onde a pele fica bem mais crítica, pessoal Onde fica a pele preta Fica bem... Um bagaço, né? Vou ter espaço pra se libertar aqui Vendo o que vai falar logo primeiro Vai fazendo as coisas Bem... Trabalhador, cara É, você vê que ele Se dedica ao trabalho Então vai fazendo essas coisas aí Então, galera A gente vai começar a apresentar O bobo já tá aqui Fazendo as coisas aqui já Tá arrumando Então as crianças tudo aqui Já posicionada Pra ver o trabalho E vamos nessa, né? Vamos lá Apresentar isso aqui tudo Vou ter que ir lá Vamos ver lá já já aqui Como eu disse a vocês Que eu ia ser uma cobaia Vocês vão ver como é que vai ser Esse processo Esse rapaz aqui Que ele é bonito Grande Tem um vlog no YouTube Esse menino Que é difícil de se afogar Porque ele é maiorzinho Também é bem grande O afogamento em si É o quê? É quando algum líquido Adige suas vidas aé E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti